Após confirmar que chegou ao fim o casamento, Graciane admitiu ter traído Belo com o rapaz que conheceu na academia que frequentava. Em uma nota divulgada, a influenciadora Fitness revelou que seu casamento com o pagodeiro já enfrentava uma crise bastante acentuada quando ela foi infiel. Era evidente que nossa relação já estava bastante desgastada há algum tempo. Estávamos decididos a nos separar. A dinâmica do nosso relacionamento envolvia muitas outras pessoas além de nós dois. Tínhamos questões familiares, assuntos do escritório, do empresário. Eram muitas opiniões interferindo. Se tínhamos uma discussão, por exemplo, era o empresário dele quem entrava em contato comigo para tentar resolver. Essa situação foi minando o amor entre nós. Não foi por falta de sentimento ou algo do tipo. Um casal precisa de um pouco de privacidade para resolver seus problemas. Nós nos afastamos demais. Hugo é como um irmão para mim. Ele é família. Tive um período com o Dilson, afirmou Graciane. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.